Fala galera, beleza? Meu nome é Natan e vamos aqui para o segundo episódio da nossa série de Ghost of Tsushima Continuando aqui da onde a gente parou, neste flashback, vamos aqui com a velhinha Tá, a velhinha não quis falar com nós, então vamos para um intervalo Se precisar de orientação, o clã Haddad vai ajudar Deixei a legenda neste vídeo aqui, se vocês não quiserem, só pedir para atirar, fazer esse teste Você também Não pude salvá-lo, foi um covarde Jin, você é um samurai Ele morreu, por minha causa Seu pai morreu lutando para salvar o único filho Ele morreu como um guerreiro Agora você carregará o legado dele A alma de seu pai reside nesta lâmina Ele sempre estará com você Amanhã Você vai à minha fortaleza Será meu pupilo Hoje Diga adeus ao seu pai O que é o pai? Ah Meu pai, como vou salvar ele? Siga o vento, vamos lá então, seguir o vento. Não tem nada para cá, caranguejos, ou ciris, eu não sei qual que é a diferença exatamente, nariz coçando para variar um pouco, bem coçado, acho que não vai ter nada por aqui. Volta a área do conto, me perdoe o jogo, estou voltando, vamos seguir o vento então. Assim, essa parte aqui está bem bonita, mas daí você vê a catecina, a catecina não servos. Não servos. Olha lá o cavalo. Vamos! Yuna! Yuna! Jin! O que houve? Achei o Lord Shimura. Eu podia salvá-lo, mas o Kahn estava lá. Decepcionei meu tio. Pelo menos você está bem. Jurei dará vida por esta ilha, mas os mongóis roubaram nosso lar. Mataram os samurais. Você se esqueceu de como é lutar com alguém mais forte, se sentir fraco. Quando você tem que encarar a morte de frente, vale qualquer coisa para sobreviver. O Kahn planeja guerrear contra os samurais. Vai antecipar nossos movimentos, a menos que a gente os surpreenda. Vamos salvar o Lord Shimura e retomar nosso lar. Não sem ajuda. São eles? Os Kahn de ataque do Kahn? São demais para nós! Se esconde! Na grama! Uau! O Kahn! 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 Os gráficos aqui lembram um pouco lá The Last Guardian. Principalmente dessas florzinhas aqui. Devem estar atrás de você. Será? Fale com o Yonah. Os malditos espantaram os cavalos. São cavalos de samurai, treinados para voltar para seus mestres. Vamos! Carpeado! Ah, não. Esse é outro jogo. Belo troque. Devem estar atrás de você. Vamos nos separar. Eu os atraio enquanto você foge. Não vou deixar você até que a gente salve o meu irmão. Antes preciso de mais aliados. Guerreiros treinados. Como o sensei Shikawa e a senhora Masako Adachi. Eles podem ajudar. Meu irmão pode ajudar também. Depois que o salvarmos, terá o melhor ferreiro da ilha ao seu dispor. Ele fará o que você precisar para salvar seu tio. Algo para escalar o castelo? O que você imaginar, o Taka faz. Onde ele está preso? Ele foi pego perto de Kichi. Vá até lá e se informe. Eu encontro você. Taka não vai durar numa cela mongol. Yuna. Vamos salvar seu irmão. E seu tio. Mas ... ... ... ... ... ... Deuxilo. É com awera. É, com a alfa. Vocês devem estar percebendo é que eu tenho ok de fone, estou com meu headset agora, porque meu fone de ouvido estava dando problema no áudio, então vamos assim. Ghost of Tsushima. Por aqui mesmo? Não aparece. Atum, resgate do Lord Tsushima, Tsushima não, Sakura, eu não li o nome dele. Olha, é bem bonito, explorando mapas, pressione options para ver. Ilha de Tsushima, tá, vários pontos de interrogação, explore lugares, explore Tsushima para descobrir novos lugares, isto é um conto, código de guerreiro, com glocotes para conciliar sua leda e adquirir novos recursos e habilidades. Samurai destruído, conforme as ledas se expandirem você aprenderá novas técnicas poderosas. Tá, vamos aqui no lugar não descoberto. Eu vou fazer sempre as coisas secundárias antes das principais. Tá, pelo jeito o vento me guia, local não descoberto, vamos para lá. Dica, siga o vento para chegar até o objetivo rastreado, desliza e para cima para superar o vento na direção. Exatamente. Provincia de Aguiaki. Uma coisa que os exclusivos do Play 4 fazem bem é usar o touchpad para alguma coisa. Normalmente eles não servem nem nada. Ele, né? Aqui está bem bonito, amarelão. Amarelo é minha cor favorita. 300 metros, vou subir por aqui. Para cá, eu imagino. Templo Doura. Templo Dourado, não Templo Doura. Tá, aqui temos pessoas. Eu imagino que bolinha dessa do cavalo, exatamente. Seria uma honra trabalhar na sua lâmina, senhor. Tá bom, ferreiro. A katana do clã Sakai. Que arma extraordinária. Reconhece só de olhar. Para mim, toda lâmina é única. É tão singular quanto uma pessoa, Lord Sakai. Me trago os materiais necessários e ficarei feliz em melhorar uma espada como essa. Tá bom, senhor. Katana Sakai. Mas você não tem o bastante para pagar o trabalho. Até outra hora. Me perdoe então, meu senhor. Até outra hora. Seu braço abre e nos protege, senhor. Ainda bem, né? Deixa eu dar uma olhada aqui no mapa. Chegamos aqui. Aqui temos fabricante de armas, ferreiro e armeira. Para cá temos a forma, a coça. O que é isso aqui? Posto de comércio antigo. Recompensas. Eu tenho que ir ali. Já vou então. O que é? Ah, é o fogo! Senhor. Lord Sakai. Bom te ver. Gondiru, não é? Você serviu ao Lorde Nagal. Ele era um bom homem. Foi uma perda para todos. Fico honrado por ter se lembrado de um simples servo. Muitos de nós devemos a vida a você. A luta por nosso lar só está começando É por isso que queremos ajudar, senhor O povo doou o que podia e... Por favor, aceite esses presentes Obrigado, Kondiro E a todos que contribuíram Vamos continuar doando o que der Seja onde for, quando soubermos das suas vitórias Que os caminhos protejam você Muito obrigado Um novo donativo está disponível Aqui, registro, jornada do Jim Que, pelo jeito, são as minhas missões, né? Equipamento Espaço de amuleto, traje Nenhum equipamento Temos a bandana branca A força e vontade de um guerreiro É atemporal e permanece intocada pela morte Aqui na máscara nós não temos nenhuma Acessórios O vento tempestuoso O abraço caloroso do sol Para a esquerda Aço Sakai aqui Relíquidas do clã Sakai A mão direita do Jito Visita o altar do donativos Para mais detalhes Donativos disponíveis Onde que é o altar? É aqui Coletar Guerreiro furioso Feita para um altivo samurai De Tsushima Os pôr Feita para um altivo samurai De Tsushima Bonitona Mais dez da linha Conclua todos Não conheço Não conheço Ele está em Caxine senhor Com certeza Ficaria feliz em ver você Estou curioso para conhecer ele Mapa atualizado Já recebemos uma outra missão Vamos lá Aqui tem mais gente Aqui é a criadora de arcos Tá bom Eu preciso concluir o conto Você viu os pássaros? Os Lorde Sakai Que pássaros você procura? Os amarelos O canto deles nos remete A tempos mais pacíficos Ah Eram os preferidos da minha mãe Ela dizia que conheciam Nossa ilha melhor Do que qualquer criatura Eu acredito senhor Se não fosse tão perigoso Eu seguiria um deles Para ver aonde o pássaro me levaria Talvez eu faça isso Mas você deve esperar Até nosso lar estar seguro novamente Farei isso Lorde Sakai Obrigado Exatamente E aqui é a armada Provavelmente Posso reparar qualquer armadura Até mesmo Ratman terá inveja Até as que foram destruídas Em batalha Bom Parece bem danificada mesmo Me traga algo Em melhor condição E ficarei feliz Em mostrar minhas habilidades É mas você não repara Qual que é a armadura Essa armadura nunca o desapontou Propaganda imagranosa Senhora aí Viu Itens e recursos coletados Estarão na coleção Registros Contra os de Tsushima Outra face da honra Alguém disse que viu um samurai vivo Investiga a área Coleções Explore-se de Tsushima Para encontrar várias atividades Que melhorarão suas habilidades Recursos coletados Serão guardadas em sua bolsa Tá bom Vamos aqui Equipamentos Méxicos A presença e a atitude De um guerreiro Para ter um grande impacto Tanto sobre aliados Como sobre inimigos Explore-se de Tsushima Para encontrar itens Que permitirão Que você personalize Sua aparência Raikus Os samurais Têm o soleno dever Estudar as artes Preservando a observação E a imaginação Procure os locais tranquilos Para se contratar Cada Raikus Concede uma nova bandana Para se concentrar Não concentrar Tá bom E é isso então Estão disponíveis Ajuda pessoas para ele Para consolidar sua lenda Ótimo Vamos aqui Que era onde eu estava indo De início Pra carne Devia estar vindo Devia estar vindo com o cavalo Né Mas daqui a pouco Eu chamo ele Tá Subindo aqui Dá para subir por aqui Ih O rapaz Canção Ó As pedras aqui Estão bem bonitas Olá E lá E lá O lugar Que eu tenho aqui Sobe aí Senhor Lorde Sakai Chegou ao lugar Rasteado do santuário Do cume dourado Tem uma manhã varrendo aqui Cuidado senhor Esse caminho é perigoso Perigoso para um samurai Mas não para uma sacerdotisa O que faz aqui? Cumprindo meu dever Cuidando dos santuários Quando a guerra acabar As pessoas vão precisar Dos portões de tori Para se guiar Vão achar os santuários Sintoístas E rezar Precisamos de proteção agora Sim Mas as rotas São traiçoeiras Tentei visitar O santuário mais próximo Quase caí e morri Talvez possa alcançá-lo Quando jovem Eu escalava árvores Na minha vila Se chegar inteiro Reze por nossa ilha E pegue um amuleto Mamore para você Mantenha-o perto E seu destino Irá mudar E talvez o do nosso lar também Obrigado Obrigado Sars Sacerdotisa Eles levaram você Até os santuários Por toda a ilha E aos amuletos O Mamore nela Tá bom Minha senhora Vamos indo A ponte está quebrada Sem problemas Nós escalamos aqui Pelo jeito Aquela árvore Dá para coletar Madeira de charão É um item errado Pelo jeito Também Vamos se abaixar Várias folhinhas Vamos ver a paisagem Aqui Opa Olha o pássaro armadão Vamos aqui Definir Posição Vamos ver como funciona O modo foto Exatamente Lugar bem bonito Ó o passarinho Legal Vamos esperar Mercy Por aqui Meu Deus Vamos lá Lord Sakai Cuidado Que foi queimado Perigoso Chegando perto Tem cara Que tem coisa Opa Tem sim Eu não sei Se eu vou conseguir Voltar Daqui A desgraça Consigo Mas é melhor Deixar por aí Daqui a pouco Bambu E o bambu Acho que é por aqui mesmo Vamos aqui Madeira De teixo Temos aqui Flores Para que servem Eu não sei Nada Por aqui Temos um santuário Por onde que eu sigo Agora Opa Vai para se mover Por cima Por cima não Pelas paredes Estilo Credo Dos assassinos Vamos lá Meu Deus Vamos aqui Pegar a esquina Agora vamos para cá Pelo jeito Aqui Diz que eu não posso Chamar o cavalo Que eu entendi Ainda bem E chegamos aqui No outro santuário Honrado santuário Aumento de Amaterasu Amuleto da Cama e do Sol Matar inimigos Restar uma quantidade Moderada de vida Ótimo E agora eu preciso Descer daqui Sair do santuário Ah ele tem um loading Que você simplesmente Sai do santuário Que legal Na verdade Não sei se é legal Legal Mas Vamos lá Tá Aqui temos um lugarzinho Aqui temos outro Vamos aqui Primeiro Porque lá tem ferro Que eu acho que é uma coisa interessante Sigo o vento Dá para tocar flauta Vamos lá Opa R2 Que monta no cavalo Vamos descer por aqui Vamos Carpeado Por aqui Vamos prosseguindo É o nosso objetivo Floresta dourada Voltamos ao vilarejo Ao templo dourado Vamos lá Cavalo Pra lá Segura aí Cavalo Pegamos bambu Acho que por aqui Não é um bom caminho Para seguir com o cavalo E lembrando que ele Não é o carpeado Porque senão Provavelmente daria Tem que descer Espero que seja Descendo Que eu consiga Apesar que já Não sei mais Vamos Estar aqui Opa Mostra em sua força Mostra em sua força Já era Mongol Vem Já era Deu um pouco Sofrimentos Opa Tem um bicho aqui Que merda é essa Um javali Ai Tem que desviar Eu apertei o botão errado Vai fugir de mim Ué Só veio me bater E fugiu Nos libertados Rapaz Não se me achar Tantos samurais valentes Moveram Incomoda Como está vivo Senhor Eu perdi Tudo o que eu tinha O que houve Eu fui dormir Na pousada E quando me dei conta Os mongóis Estavam me arrastando Para a rua Tomaram conta Da pousada Eles vão ferir Todos que quiserem Abrigo e descanso Preciso expulsar Eles de lá Exatamente Comecei a ir Pegar uma habilidade Tá Temos localização Adicionada É perto da nossa missão Então Outro lugar que eu irei Suprimentos Ótimo Venha cavalo O bicho está me vendo Vou ignorar Você javali Aqui parece que tem Mais mongóis Ou são só pessoas Não são só pessoas Não são só pessoas Não Opa Que que é isso Bateu no meu cavalo Ai 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 Eu nem vi o cara Tras árvores Vamos de novo Pelo jeito Não tem nada De ruim Em morrer Além da humilhação Vamos lá Ei Os caras Não estão mais aqui Não é Os caras Sumiram Vamos Carpeado A verdade É sombra O nome dele O que é aquilo ali Javalis Legal Mas acho que não vai ter nada Por aqui Ignorar vocês Javalis Então deu quase o nariz Está O povo do sol Pelo jeito Ali é o acampamento Você chegou ao local Rastreado Mata o inimigo Durante o confronto Derrota os mongóis Temos um samurai morto Temos um samurai morto Enfrentem Enfrentem O poder do seu grupo Está morto Suprimentos Ai Não viu o caro Já era Lenda aumentada Liberamos aqui o posto avançado Pelo jeito Oito de ferro Tem itens Ferro Vamos dar mais uma exploradinha Opa Ah Posso ser stealth aqui Suprimentos Ferro Coletar Vamos abrir o baú O que eu peguei? Aço Aço inox? Não Só aço Para cá Não tem nada Pelo jeito Será que dá para entrar Dentro da casinha Ferro Dá para entrar Dentro da casa Sim Será que temos Alguma coisa Ah Dá para abrir a porta Não precisava Aqui temos Suprimentos 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 E ferro Vou sair pela porta Entrar pela janela Para cá Tem um posto de guarda Ali em cima Não me parece ter nada Por aqui Aqui Tem outra casa Já vou entrar nela Vou pegar o ferro Que está aqui por fora Primeiro Não parece ter mais nada Por aqui Vamos entrar na casa Corro 4 de couro Abrir portas Ele abre a porta Meio rápido Sem muita Enrolação Suprimentos Aqui não é um suprimento Não é só um já Para cá Nós temos mais nada Acho que completei Esse lugar Aqui Concluído Agora eu posso pegar Viagem rápida Para cá Antes de ir Para a nossa missão Vamos para cá 400 metros Dá para passar Aqui pelo cantinho Não Vai que né Não vai ter nada Ali naquele posto avançado Posto avançado Não né Posto de guarda Vamos lá Chamar o cavalo Vamos Vamos No sombra Ien Bacana Tem um inútil Tem um cara grandão lá Já era Já era Joga Pelo pelas costas Boa Opa Ainda dá dois golpes Meu Deus Ele tem um combo Ah ainda tem um combo Esqueci Meu Deus Sou muito bom Morreu Quase eu morri Suprimentos Resgatar você Mulher Suprimentos Logo vai estar livre Senhor Os mongóis Tomaram o dojo Ogawa Trainei lá no passado Passei um verão Lutando contra os jovens Samurais do clã Nagau E se os mongóis Aprenderem nossas técnicas De combate Vão precisar De mais semanas Para isso Vou impedir eles Antes Tá bom Vamos lá Cavalinho Não Não bate no cavalo Não Tá maluco Tá Falaram do dojo Lá Mas não é O dojo Só quero ir Agora Vamos indo Eu não tenho Pressa nenhuma Para terminar Sério Eu só quero Explorar Tudo mesmo Eu quero fazer O mais próximo Do 100% Ou até 100% Dependendo Do quanto Eu ainda estarei Maravilhado Por este joguinho Pousada Pousada Do descanso Dos viajantes Território Mongol Venham Venham Opa 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 Com licença Tinha que descer Do cavalo Uma coisa Sempre boa Corre cavalo Droga 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 Ai a falta De um lock on Tô pegando O jeito Tô pegando O jeito Load rápido Pra caceta Nem me deu Tempo de beber Água Desconfrontado Aí Eu queria que viesse O grandão Já era Vem grandão Opa Tem mais um Escondido Dinho Aqui Vem Opa Tinha mais um Golfe Morre grandão Já era Já era Também Do escudo Suprimentos Aprimoramento Para a katana Ótimo Vamos acabar Com eles Tinha gente Aqui Não tem mais Eles Mudam De posição Tem gente Gritando Lá dentro Tem um Balão Aqui Primeiro Aço Da cá Opa Obrigado Foi Pego Pego Meio De surpresa Aí O senhor Ferro Opa Tem coisa Aqui Ah Dá pra se Esconder Aqui Pode sair Por aqui Finalizar Você Tá Aqui Não tem Nada O que Temos 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 Só Uma coisa Uma Fumaça Muito Feio Ferro Suprimentos Derrota Derrota Os mongóis Onde Eles Estão Tá Aqui Tem Os mongóis Os mongóis Já Era Tem Tem Gente Que Atrás Deus Cai Com Cavalo Olha o Lizard Eles Já Era Ótimo Já Era Mata Observe Mais Lidas Para desbloquear Postura Da Águia Da Água Perdão Não Da Águia Morreu Vamos Atrás De Itens Agora Acho que No celeiro Aqui Não vai Ter Nada Subir Aqui Hum Não me Parece Ter Alguma Coisa Também Pelo Jeito Dá Para Subir No Segundo Nível Aqui Da Casa Vamos Ver Por Aqui Será Que Tem Algum Item Legal Ferro Artefato Mongol Adaga Os Mongóis Muitas Vezes Se Apropriaram Das Armas E Ferramentas Dos Persas E Chineses E As Melhoraram Os Cavaleiros Mongóis Usam Variedade De Armas Com Frequência Eles Acoplam A Adaga Em Seu Braço Esquerdo Para Usar No Combate A Curta Distância Se For Necessário Bem Bonita A Dagona Linha Isso Aqui Não Sei Se Foi Uma Boa Ide Foi Não Tem Era Alto Tá Aqui Para mim O Vídeo Já Deu 40 Minutos Então Acho Que Eu Vou Deixar Ele Por Aqui Eu Estou Pensando Em Assim Quando Fizer Só Missão Explorando O Mapa Trazer Dois Vídeos No Mesmo Dia Deixem Nos Comentários O Que Vocês Acham Espero Que Vocês Tenham Gostado Se Gostaram Deixe Se Inscreva No Canal Se Não For Inscrito Me Siga Lá No Instagram O Link Está Na Descrição E Até A Próxima Fui